Feliz domingo 16 galera! Vou gravar uma música aqui de Roupa Nova que Marcos e Bellucci regravaram, uma música muito bonita Eu vou cantar assim mesmo porque minha voz tá horrível Mas eu vou assim mesmo Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço um brilho de luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos e poemas pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessa fantasia Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas vivendo você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu faça a minha vida inteira Te esperando Me enganando Me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que o dia vai voltar Pra que eu faça a minha vida inteira Te esperando Valeu galera Feliz domingo 16 pra todos